Aos devotos protegidos de São Bento, poderosa novena de São Bento, nove dias orando por cura e libertação, transformando maldições em bênçãos e queimando todos os mares. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro dia, nós iremos abordar sobre os medos. Oração inicial a São Bento. São Bento, intercessor diante de Deus, protetor contra as forças do mal. Com confiança e devoção, eu te rogo. Guia-me em minha jornada terrena. Com tua cruz, afasta os inimigos. Livra-me da inveja e da maldade. Concede-me força e humildade. Na luta diária, se meu abrigo, nas angústias e tempos difíceis, os perigos que cercam meu caminho. Que teu exemplo me seja auxílio e tua fé me torne intrépido. São Bento, servo de Deus e modelo, ensina-me a buscar a sua vontade. E na busca da paz e do zelo, conduz-me para a eternidade e felicidade. Amém. Faremos uma reflexão sobre os medos que nos aflinde. É uma jornada corajosa em direção ao autoconhecimento e crescimento pessoal. Os medos podem assumir diversas formas. Podem ser limitantes em nossas vidas. Pedindo-nos de alcançar nosso pleno potencial. Nessa reflexão, convido você a considerar os seguintes pontos. Identifique os medos que estão presentes em sua vida. Eles podem ser medos específicos. Como medo do fracasso, do desconhecido, rejeição, perda. Podem ser medos mais abrangentes. Tente compreender a origem dos seus medos. Que muitas vezes, eles têm certas raízes em experiências passadas. Como traumas e crenças limitantes. Que internalizamos ao longo do tempo. Aceitação. Reconheça que é humano sentir medo e que não há vergonha em ter medos. Aceite suas emoções e dê a si mesmo ou a si mesma permissão para enfrentá-los de forma saudável. Quarta e última, peça a intercessão de São Bento para ajudá-lo a superar seus medos com coragem e confiança em Deus. Olhe para que ele seja um guia e protetor em sua jornada para enfrentar e vencer essas limitações. Oração a São Bento para superar os medos. Ó São Bento, grande protetor dos aflitos. Neste momento de reflexão, venho a ti com humildade. Reconhecendo os medos que me assombro e limitam. Que me impedem de seguir adiante com coragem e fé. Peço a tua poderosa intercessão. Ó Santo amado. Para que tu estejas comigo em cada passo que eu der. Fortalecendo-me com coragem e confiança em Deus para enfrentar e superar todos os meus medos. Que a tua luz dissipe as sombras que me cercam. Que eu possa encontrar forças para encarar meus receios. Com a certeza de que não estou sozinho nesta caminhada. Ó São Bento, que tua sabedoria e discernimento me guiem. Que eu possa enfrentar cada medo com fé inabalável. Sabendo que o amor e a proteção de Deus estão comigo. Livra-me, ó Santo milagroso, das amarras do medo. Que eu possa caminhar com serenidade e confiança. Confiando plenamente na providência divina. Que os teus ensinamentos de humildade e perseverança. Seja uma inspiração para que eu vença meus medos. Encontre na fé a força necessária para seguir adiante. Ó São Bento, protetor dos afletos e corajosos. Peço a tua intercessão para que eu seja liberto dos meus medos. Que minha vida seja preenchida pela paz e pela confiança em Deus. Amém. Que esta oração a São Bento seja uma fonte de coragem. E fortalecimento na sua jornada para superar os medos. Sua confiança em Deus seja inabalável. Permitindo-lhe enfrentar seus medos com fé e serenidade. Que São Bento seja seu guia e protetor em todos os momentos de sua vida. Amém. Nós iremos rezar agora o Salmo 91. Salmo. Cântico para o dia de sábado. É bom louvar ao Senhor e cantar salvos ao vosso nome, ó Altíssimo. Proclamar de manhã a vossa misericórdia e durante a noite a vossa fidelidade. Com a harpa de dez cordas e com a lira com cânticos ao som de cita. Pois vós me alegrais, Senhor, com vossos feitos. Exulto com as obras de vossas mãos. Senhor, estupendas são as vossas obras e quão profundos os vossos desígnios. Não compreende essas coisas, o incessato nem as percebe o néssio. Ainda que floresçam os ípios como a relva, floresçam os que praticam a maldade, eles estão à perda eterna destinados. Vós, porém, Senhor, sois o Altíssimo por toda a eternidade. Eis que vossos inimigos, Senhor, vossos inimigos, onde perecer, serão dispersados todos os artesãos do mal. Exaltastes a minha cabeça como a do búfalo e com óleo puríssimo me ungistes. Meus olhos veem os inimigos com desprezo. Meus ouvidos ouvem com prazer o que aconteceu aos que praticam o mal. Como a palmeira, florescerão os justos, que se elevarão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, nos átrios de nosso Deus, onde floriam. Até na velhice eles darão frutos, continuarão cheios de ceva e verdejantes, para anunciarem quão justo é o Senhor, meu roxido, e como não há nele injustiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó São Bento, valioso intercessor dos aflitos, neste momento de súplica venho a Ti, com humildade, clamando por Tua poderosa ajuda e proteção, para que me libertes de todos os medos que me aprisionam. Reconheço, ó Santo Amado, que esses medos podem atrapalhar minha vida e limitar meu ser. E, por isso, peço Tua intercessão junto a Deus, para que eu seja liberto destes amarras que me cercam. Que a Tua luz brilhe sobre as sombras que me assombram. Que eu possa encontrar forças para enfrentar cada receio, com a certeza de que não estou sozinho nesta caminhada. Ó São Bento, guia-me em minha jornada para a libertação e que eu possa confiar plenamente na providência divina, encontrar ou na fé a coragem necessária para seguir adiante. Livra-me, ó Santo Milagroso, das angústias e preocupações. Que minha mente seja pacificada, meu coração sereno, que a paz e a serenidade preenchem cada canto da minha vida. Que os Teus ensinamentos de humildade e confiança em Deus sejam uma inspiração para que eu vença todos os meus medos e encontre em Deus a segurança e o amparo que tanto necessito. Ó São Bento, protetor dos aflitos e corajosos, clamo por Tua intercessão para que eu seja liberto dos meus medos e que minha vida seja iluminada pela confiança e pela esperança. Amém. Que esta oração de São Bento seja um clamor sincero por libertação de todos os seus medos que possam estar perturbando sua vida. E a proteção e a luz de São Bento acompanhe em você, trazendo coragem e paz interior para enfrentar qualquer desafio. Que Deus abençoe abundantemente a sua jornada para a libertação dos medos. Amém. Oração de agradecimento a São Bento. Repita comigo. São Bento, querido intercessor, com humildade e devoção, venho agradecer por Tua poderosa intercessão, por ouvir minhas preces e atender. Neste nove dias de fé e devoção, encontrei conforto em Teu amparo, enfrentei desafios com disposição, otemplei Teu exemplo tão raro. Agradeço, ó Santo, de grande valor, por Tua proteção e bênção constante, pela luz que me trouxe em cada dor, por me guiar na jornada diante. Hoje, finalizo esta novena especial, mas em meu coração estará sempre presente, com gratidão e amor, sem igual, consagro-me a Ti, ó São Bento reverente. Se me guia na vida, ó abençoado Santo, em cada passo, em cada decisão, que eu siga Teu exemplo de amor e encanto, e alcance um dia a eterna salvação. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que Tu me ofereces, bebe Tu mesmo do Teu veneno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.